Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, eu vim responder aqui. Algumas pessoas estão me perguntando o que foi que aconteceu no caso daquela moça que embora para a Áustria e a filha dela de apenas 12 anos não quis ir, não queria ir, o pai não deixava. Então hoje, gente, eu vim falar pra vocês o que aconteceu, se ela está morando no Brasil, se ela está morando aqui na Áustria. Hoje eu vim falar tudinho pra vocês o que aconteceu, tá bom? Mas antes disso eu vou pedir pra vocês não esquecer de curtir o vídeo, que é muito importante, vai aqui embaixo, gente, curte o vídeo, agradecer pelas pessoas que me acompanham desde o início, aquelas que estão chegando agora, dizer muito, muito obrigado e pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, que é arrobaNissaDemeter, eu posto várias fotos, vários vídeos, se você também quiser falar comigo, escrever algo aqui no Respondi, vai lá no Instagram, manda o direct que eu vou estar respondendo, tá bom? As pessoas chegaram agora, que não viram outro vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo pra vocês irem lá assistir e entender um pouquinho da história, mas eu vou resumir aqui um pouquinho pra vocês. Essa brasileira morava no Brasil e ela conheceu um austríaco, né? Ela já tinha filha dela, ele também morava no Brasil, porque ele tinha negócios no Brasil e eles começaram a morar junto no Brasil. Só que depois de passar um tempo ele percebeu que o Brasil não estava tão seguro, ele gostava muito de trabalhar no Brasil, do clima, das pessoas, só que a insegurança estava incomodando muito ele e também ele estava pensando no futuro da filha dela, porque ela tem uma filha de 12 anos e para ela seria melhor ela vir estudar aqui na Áustria. Então o que eles resolveram? Ela vir embora. Só que no meio termo aí tinha um pai que começou a fazer a cabeça dela pra ela não querer vir e disse que não ia assinar os papéis, que não vinha, que não ia dar autorização e ponto. Então, gente, ela entrou em contato comigo porque eu tive o mesmo problema, só que no meu caso não foi o pai, foi Bruna mesmo que não queria vir de forma nenhuma. Ela entrou em contato comigo, me contou na história, pedindo conselhos o que ela deveria fazer e eu gravei um vídeo e mostrei aqui no canal, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo pra vocês assistirem o vídeo que está muito, muito bacana e eu conto detalhes toda da história. Mas agora, gente, eu vou contar o que aconteceu. Mas, Luiz, o que aconteceu com essa família? Essa família está morando no Brasil, já está na Áustria, a menina veio, não veio, está com o pai? Agora eu vou dizer pra vocês o que ia acontecer. Então, o esposo dela, eu acho que veio primeiro pra Áustria, arrumou uma casa com um quarto pra menina, tudo pronto, passagem. E ela recorreu pra justiça, foi pra justiça, só que estava tudo em cima da hora, né? Ela só tinha um mês pra resolver isso. Eu falei, mulher, e agora? Só Deus mesmo, você tem que orar, vou orar pra você. Porque só Deus pra você conseguir, porque a justiça do Brasil é muito lenta, né? Então, ela tinha pouco tempo pra resolver essa história, porque ela tinha que vir em dezembro com a filha dela. E ela procurou a justiça, mandaram mandatos de intimação pro pai da menina. Teve a primeira audiência e ele não compareceu, estavam procurando ele. Ele simplesmente tinha desaparecido e ela ficou desesperada. Ela só chorava, chorava, chorava. Minha filha só tem 12 anos e agora eu não quero deixar minha filha. Ela tem que vir comigo, tem que vir comigo. E esse homem desapareceu. Faltando uns 10 dias pra viagem dela, se eu não me engano, teve audiência e essa audiência era aquela audiência que ia resolver tudo. E tinha, porque tinha que encontrar esse homem, onde é que esse homem estava. E aí, ela foi com o coração na mão, na mão. Meu Deus, ela foi com a filha dela pra audiência. Chegando lá, olha quem está lá. É o pai da menina, né? Ele estava lá, então ela disse, nossa, que alívio. É, gente, mas que alívio que nada. Eu sei que esse homem bateu o pé, ele disse que não ia assinar, não vou assinar, não vou assinar. O juiz perguntava por que não. Ele, porque eu não quero viver longe de minha filha. Eu quero acompanhar o crescimento de minha filha. E pra ela morar no Brasil é melhor, perto de mim. E eu sei que, o que aconteceu? O juiz não deu o decreto final, né? Então, ela tinha que aguardar mais. Então, essa mulher entrou em desespero, porque esse passagem já estava comprado. E passagem pra cá, pra Europa, é muito caro, né, gente? Muito caro. E aí, o que ela ia fazer? Será que ela ia ter que vir sozinha? Ter que deixar a menina lá e depois a menina vir? Se o juiz autorizasse? E se não autorizasse, né? Como é que ia ser? Ela já aqui, ia ter que voltar? Então, a cabeça dela ficou totalmente abandonada. E essa mulher caiu os prantos, né? Começou a chorar, só chorava, só chorava, só chorava. E eu sei que nada resolvido. Ela pegou, saiu da sala toda triste. A filha dela, vendo aquele desespero também, começou a chorar, chorava, chorava. Quando chega no ponto de ônibus, quem aparece? O pai. E eu fico até emocionada, né, gente? Quem aparece? O pai dela. Então, assim, às vezes você não confia em Deus. Então, confia em Deus, porque ele é o pai e ele faz tudo de bom. Quando a gente tem fé, quando a gente confia, quando a gente coloca nossos joelhos no chão, confia a hora. Olha o que Deus fez com ela. Então, ela estava no ponto de ônibus com a filha dela, todas as duas chorando muito, porque não tinha resolvido. E ela não sabia mais o que fazer. Chega o pai da menina e a menina olhou assim pra cara dele, chorando e falou. Olha, pai, eu fico até emocionada. Se o senhor me deixar longe da minha mãe, eu nunca mais olho para a sua cara. E aí chorava, chorava. Ele pegou e falou, é isso mesmo que você quer, Ana? Aí ela disse, é isso mesmo, que eu quero viver ao lado da minha mãe. Na mesma hora, ele disse, então tá bom, vamos voltar lá e vamos resolver logo isso. Ai, gente, que história incrível, eu fico emocionada. E aí, o que que aconteceu? aconteceu, ele chamou o advogado dele, conversou com o advogado dele. O advogado dele falou, tá, é realmente a melhor coisa pra ela, vai morar na Áustria, vai poder ter um estudo melhor, uma segurança, vai ser o melhor pra ela. Ele assinou todos os papéis e hoje a Ana e a Dai, que são o nome delas verdadeiras, estão aqui morando na Áustria, estão super felizes, ela já está na escola. Nós viramos amiga, falamos sempre, quase toda semana. Ela me fala como é que tá sendo pra aprender o alemão, como é difícil. Porque a Ana já vai pra escola, já tá falando alemão e ela tá super, super feliz. E pra completar, elas resolveram abrir um canal aqui no YouTube. E eu vou deixar o link do canal delas aqui embaixo, pra vocês visitar, tá bom? Visite, se inscreva no canal delas, estão começando agora, mas são duas pessoas lindas, que já fazem parte da minha vida, do meu coração. Não conheço a Dai pessoalmente, conheci aqui através, ela entrando em contato comigo, né? Porque tava passando o drama erroso que eu passei. Não conheço pessoalmente, mas já é uma grande amiga minha, que eu tenho muito, muito carinho. E é isso, gente. O resultado foi maravilhoso. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, se vocês estão passando por alguma coisa, algum perrengue em sua vida, coloca seu joelho no chão, ora, tenha fé, acredita. Porque Deus, Deus é dos milagres, Ele sempre vai estar do nosso lado, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, tá bom, gente? Vai lá. Tchau!